E aí galera, tudo bem com vocês? Bom demais! Bem, pra quem não me conhece, eu sou o Gaitista Rodrigo Brasileiro e seja muito bem-vindo ao nosso canal Gaitista RB. É isso aí. Se você é novo aqui no canal, por favor, não deixe de me seguir nas redes sociais pra estarmos mais próximos aí, trocando ideia e tudo mais, beleza? Tá aqui meu Instagram e o meu canal no YouTube, caso você esteja assistindo em outro lugar, beleza? Show galera! Hoje vou fazer o review da primeira Gaita que a SHG, juntamente com a 4Music, me enviou no último unboxing. Então eu fiz o unboxing pra você, caso você não tenha assistido o unboxing, tá aqui, só clicar aqui que você vai ser direcionado pra esse vídeo, beleza? Então vamos ver imagens dessa Gaita linda e depois vamos falar sobre ela. Bora lá então, me dá imagens, me dá imagens. Gaita linda e depois vamos lá. Gaita linda e depois vamos lá. Gaita linda e depois vamos lá. Gaita linda hoje com a Stan Harper, uma linda Gaita, que é uma Gaita Signature, né, que foi feita em especial aí, em homenagem ao grande harmonicista Stan Harper, beleza? Então ela é uma Gaita, então ela é uma Gaita cromática em dó, o código dela pro revendedor é o 5156 e é isso aí, ela vem nesse case bem bacana, eu acho legal esses cases acolchoados, dá um firmamento melhor pra Gaita interna, né, e uma proteção também aqui, caso ela caia, bate em algum lugar. Tá? Estando dentro desse case fica bem legal, o melhor é que ele é bem justinho mesmo. Vem um papelzinho que sempre vem, né, e vem no embornal, que serve como uma flanela, caso você queira limpar sua Gaita ou tal, como a flanela tradicional, né, você pode limpar normalmente. Show! Então tá aqui, a gente vai ver na bancada melhor, tá, vou mostrar aqui rapidinho, mas a gente vai ver lá na bancada melhor. Então tem escrito Stan Harper, cromática 56 vozes, by Hering, legal. A numeração dela vai de 1 até 12, que é de uma Gaita cromática 48 vozes, normal. Então vai do 1 ao 12. Porém, antes do 1, tem dois pontinhos. Na bancada vocês vão ver. Tem um pontinho e um orifício, e depois um outro pontinho, uma bolinha, no segundo orifício. Eles não numeraram esses dois orifícios, que é a diferença da Gaita de 56 vozes. A Gaita de 48 vozes só tem 12 orifícios, é isso aqui. A de 56 vai ter esse orifício a mais, mais esse. Dois orifícios a mais, tá bom? Você vai conseguir fazer oito notas a mais aqui. Oito notas porque são duas sopradas, mais duas aspiradas, sem a chave, né, quatro. E mais duas sopradas, e mais duas aspiradas, com a chave pressionada. Certo? Essa Gaita, pra mim, é a mais completa e compacta. A Gaita de 64 vozes, ela é muito completa, porém, ela é bem maior. Ela tem mais uma oitava aqui, né? Então tem muita gente que não gosta da empunhadura dela. É questão de costume, tá? Se você tem vontade de ter uma Gaita de 64 vozes, você pode ter. A Gaita mais completa que a gente tem no mercado. Porém, tem gente que fala, ah, eu não vou usar essa oitava, então não precisa. Aí começa a tocar, e uma música ou outra tem uma notinha mais grave, que a de 48 vozes não tem. A de 56 vozes vai encaixar perfeitamente. A diferença, qual que é? A Gaita de 48 vozes vem até aqui. Eu vou descer a escala maior de Dó, e vou parar aonde termina a Gaita Cromática 48 vozes. Termina aqui, né? Então a Gaita de 56 vozes, ela vai repetir o Dó, ela termina no... A próxima nota soprada do lado esquerdo é a mesma, é Dó também. Aspirou é Si. Aspirou, o primeiro orifício agora é Lá. E soprou é Sol. Então, na verdade, a Gaita Cromática de 64 vozes, ela começa na nota Sol. E no final tem essa mudança que toda a Gaita Cromática tem. Beleza? E o Sustenido vai ser normal. Sol, Sol Sustenido. Lá, Lá, Sustenido. Si, Dó. Dó, Dó, Sustenido. E aí começa todo o cromatismo. Então essa é a diferença da Gaita Cromática 56 vozes. Ela tem esses dois orifícios a mais que a Gaita de 48 vozes não tem. Som dela. É um som mais escuro, mais abafado, porque é o corpo de madeira. Olha só que linda que tá essa madeira. Vernizada. Nossa, muito bonita mesmo. Tá muito bonita. Ela tem... Eu gosto do bocal dela aqui. É quase parecido com a Deluxe, né? Quase parecido. Muda só o bocal, porém aqui a placa de cobertura é bem parecida. A chave, uma chave macia, pouco barulho. A abertura aqui atrás, achei bacana. É uma Gaita... Não é uma Gaita fina. É uma Gaita mais grossinha de você segurar, de fazer empunhadura legal. E dá um volume maior pro som também. Como é uma Gaita de madeira com som mais fechado, quanto maior a abertura, melhor o vazamento do ar aqui na saída. O vazamento da saída. Melhor pras pessoas que estão ouvindo. Então é uma Gaita que tem um som bem macio, bem gostoso, porém um volume legal. Bem legal. Barravema Múzica. Barravema Múzica. Amém. Amém. Massa. Muito bonito o som. Bem suave, bem gostoso mesmo, bem aveludado. Achei bacana que é uma gaita que te permite fazer a técnica do uau sem preocupar com travar a palheta. Eu que gosto de fazer muito isso, estou fazendo assim, tranquilo, tranquilo, sem preocupação de travar a palheta. Isso é muito bom. Show, galera. Então é isso aí. Eu acho que o som deu para você sentir agora, né, tocando essa música. O volume bacana, a afinação bem justinha, o som bem suave, bem gostoso. Achei muito bacana mesmo. De tocar a tocabilidade também é excelente. Não cansa a boca, muito bom mesmo. Bora lá na bancada para a gente ver mais por perto e também um pouquinho mais por dentro. Bora lá então. Show, galera. É isso aí. Então estamos aqui com a Stan Harper, uma gaita muito bonita, de 56 vozes aqui da SHG, tá bom? Então, ó, essa é a diferença que eu falei. A gaita de 48 vozes vai do orifício 1 até o 12, até aqui. A de 56, ó, vai ter esse orifício mais esse aqui. São esses dois pontinhos que eu falei, ele não tem numeração, tá bom? Então aqui você tem a nota Sol, Lá, Si, Dó e começa Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e vai até o final. Uma gaita muito bonita, ó, Stan Harper Chromatic by Heading 56. Madeira, olha só que linda o acabamento dela. Muito bonito, né? Uma boa abertura aqui na saída. Puxa, topo demais, demais. Muito legal. Aqui atrás tem as datas de comemoração da Hering. Hering Made in Brazil. Show, chave normal. Maravilha, maravilha. Muito bonita mesmo. O case é aquele lá que eu falei, né? Eu acho bem legal esse case. Cor bonita também, essa cinza, achei bacana. Muito legal, né? A gaita fica bem segura, bem guardadinha nesse tipo de case, assim. Eu acho bem bacana. Show! Bora abrir então pra gente ver ela por dentro aqui. Vai ser basicamente igual as outras, mas pra gente dar uma olhadinha melhor. Beleza? Bora lá. Show, galera. É isso aí. Então, tá aqui as placas de cobertura cromadas, né? Show, tranquilo. Não tem nada demais isso aqui. Deixa eu mostrar aí. E tá aqui a nossa danada. Olha só que bacana. Ela tem essa armadura aqui pra placa de voz, né? Ficar apoiada aqui e ajudar a fazer a abertura da saída aqui da gaita. Então, tá aqui as válvulas, as palhetas, todas novíssimas e muito bem ajustadas pela equipe da SHG. E tá aqui. Olha que legal. Poxa, muito bonito ver esse trabalho. Vou ver os meus show. Os pedintes. Muito bom. As válvulas. Bacana. Show! Muito bom. Os parafusos aqui de dedação e fixação. Tem esses micro parafusos aqui também. Show aqui onde a gente faz o ajuste da chave do bocal. Muito bom. É isso aí, galera. Então essa aqui foi nossa cromática. 56 vozes Stan Harper. Uma gaita de corpo de madeira. Som aveludado. Muito bacana mesmo. Achei muito legal. É uma gaita que vale a pena. E lembrando, você pode adquirir essa gaita lá na For Music. Colocando o cupom Gaitista RB, você além de ganhar 5%, também vai ganhar um chaveiro de brinde. Muito legal. Vale a pena mesmo. Sem falar que o preço lá está bem bacana. Beleza? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por sua paciência e sua audiência. Bora estudar e bora tocar. Grande abraço. Até mais. Fui. Uou.